Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny Ai como eu gosto de coisas vazadas, sim galera, vazou, vazou, é, sempre vazou em aspas Uma arma exótica que vai ter na próxima expansão, o Rei dos Possuídos É essa aí que vocês estão vendo, chamada Slipper Simulant Galera, essa arma é uma exótica pesada, porém ela é um fuzil de fusão Sim, ela atira como um fuzil de fusão, você tem que dar uma carga nela pra você atirar Eu vou colocar um link aqui na descrição, onde tem 30 minutos, 30 segundos de gameplay dessa arma Essa arma aqui, você vai conseguir em contrato exótico, você vai ter que conseguir um contrato exótico Você vai ter que, parece que, coletar um monte de relíquias em todo o mapa de Destiny Em todas as localizações, vai ter que levar pro Armeiro E o Armeiro, ele vai te convidar a fazer uma missão, uma missão nova, né, do Rei dos Possuídos Só que eles não deram um spoiler de como que vai ser a missão, só falaram que vai ser uma das missões mais difíceis do jogo Depois, quando vocês verem o vídeo, vocês vão ver que essa arma, como ela tem um tempo de carga Você pode atirar antes dela dar a carga completa, porém ela vai dar um dano menor Vai atirar mais rápido, porém vai dar um dano menor E quando você carrega ela totalmente, você dá um tiro bem mais forte Vai ser boa pra gente matar inimigos mais fortes Os perks dela não foram revelados todos, mas se você upar ela no máximo Os tiros da arma, dessa arma, do Slipper Simulant, vão atravessar Ela atravessa vários inimigos e ela ricocheteia até 5 vezes Então, se você estiver num espaço mais fechado, vai ser muito bom você usar essa nova pesada exótica Muito diferenciada, vamos ver se vai ser boa ou não Galera, coloquem nos comentários aí o que embaixo, o que vocês acham Lembrando que vídeo aqui no canal você tem todo dia ao meio dia Muito obrigado a você que assistiu, não esqueça de deixar seu like favorito aí no vídeo E se inscreva no canal, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON